Chega a melodia, vem! Alô meu parceiro Álvaro Rabelo, da Cameta FM Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia, cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você Feito do meu amor, mas você não ligou Tô chorando forte, bebendo forte, chorando forte, você nem aí Foi só eu me entregar, pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia, cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia, cê me engana, cê não sabe o que é amar Me diz a verdade, me disseram que está casando Cê não sabe o quanto estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar, cê não sabe o que é amar Vieram falar, cê não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você Tem todo o meu amor, mas você não ligou Tô chorando forte, bebendo forte, chorando forte, você nem aí Foi só eu me entregar, pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia, cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia, cê me engana, cê não sabe o que é amar